Versão Brasileira Robson Gomes Eu nunca deixo de valorizar as coisas. Só os tolos talvez façam. Só porque está aqui hoje, poderá não estar amanhã. Isso é algo que eu nunca na sua vida vou deixar você se preocupar. Se um dia eu mudar para agradar, será porque, meu bem, eu te amo. Garota, eu te amo. Do jeito que você é. Apresentação Robson Gomes A única coisa que não é proibido é falar de amor. Não vai mudar, não. Para tentar me agradar. Você nunca me desapontou antes. Não imagine Que você seja uma pessoa simples demais. E que eu não vou, não vou ver você nunca mais, não. Quem é isso? Eu não deixaria você Nos momentos difíceis Nós nunca poderíamos ter chegado a esse ponto, não. Eu passei bons momentos E passarei os maus também Porque eu aceito você Desejeito Do jeito que você é Tradução Com Robson Gomes Não vai tentar Uma moda nova Não mude a cor De seus cabelos Ah, olha lá Você sempre soube De minha paixão oculta Embora eu não demonstre Eu não quero essas conversas Conversas intelectuais Eu não quero ter preocupações Não, não, não é mentira Eu apenas quero alguém Com quem eu possa conversar Eu quero você Desse jeito Que você é Eu nunca precisei saber Que você Sempre será A mesma pessoa Que eu conheci O que poderá fazer Você Acreditar em mim Da maneira que eu acredito em você Eu disse Que te amo Menina Para sempre Isso eu prometo De todo o meu coração Eu não poderia amar você Da melhor forma Eu amo você Eu te amo Eu te amo Desse jeito Que você é Apresentação Robson Gomes A única coisa que não é proibido É falar de amor Versão brasileira Robson Gomes Eu não quero conversas inteligentes Eu não quero me preocupar Não, não Eu quero apenas alguém Com quem eu possa conversar Por isso Eu quero você do jeito Que você é Desse jeito Assim Como você é Que coisa linda Que coisa maravilhosa A gente escolhe Tantas pessoas Tanto Assim Do jeito Eu quero desse jeito Eu quero daquele jeito Mas O primeiro jeito A primeira impressão De repente Pode ser as melhores Mas não é aquilo Que você quer Se uma pessoa Que está com você Tem algum defeito Calma Espera um pouco Não veja somente Os defeitos De repente As qualidades São muito maiores Paciência No amor Tem que ter paciência É uma aposta Não É uma espera É um período De adaptação Consulte a Deus De vez em quando Fale com ele De vez em quando Ou não sempre Pai Eu quero uma mulher Que me faça feliz Para que ela me aceite Do jeito que eu sou E aceitá-la Do jeito que ela é Com Deus As suas escolhas Com certeza Darão certo Aliás A Bíblia Sagrada diz Consagre seus negócios A Deus E eles darão certo Inclusive O casamento Vai ficar fora dessa A Bíblia Sagrada diz 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 A Bíblia Sagrada diz